Essas mães passaram horas na frente do computador e nada de conseguir matricular os filhos através do site da prefeitura. Maria Cleide quer uma vaga para o filho de 11 anos. Era meia-noite quando começou a tentar. Eu fui na minha vizinha, nos meus colegas e não consegue. Eu faço o sistema todinho, o cadastro e quando chega no final não completa a ligação. Foi a mesma coisa com a Marisa. Ela também tentou por telefone e pelo aplicativo no celular. Desde a meia-noite e um eu estou tentando fazer esse cadastro. Só foi liberado para me fazer esse cadastro que eu consegui entrar na internet foi meio-dia e cinquenta. Meio-dia e cinquenta, desde a meia-noite e um. Uma telespectadora mandou um vídeo onde mostra a tentativa frustrada de fazer a matrícula. A gente vai no site, demora uns 10 ou 20 minutos para poder entrar. Aí chega nessas opções aqui, você vai lá, preenche os dados todinho, com o nome da criança, com seus dados. E aí chega nessa hora aqui, ó, de você escolher a série, você clica e não vai, de forma alguma. Outra reclamação dos pais é que quando finalmente o sistema completa o cadastro pela internet, eles não conseguem encontrar vagas disponíveis e são colocados em um cadastro de reserva. Isso acontece principalmente com quem procura vagas em semês. Eu vim aqui para ver se eles resolviam alguma coisa para mim, eles falaram que não podem fazer nada. A única coisa que eles estão fazendo é a mesma coisa que fazem na internet. Para que tem isso aqui então, se já não resolve nada? A superintendente pedagógica da Secretaria de Educação de Aparecida disse que houve sobrecarga no sistema. E explicou que muitos pais acessaram o site antes do início do funcionamento do serviço, que foi às oito da manhã. Foi uma sobrecarga que começou meia-noite, né, então todo mundo naquela expectativa por ser o primeiro dia, daqui para frente já está controlado, está tudo sob controle, não tem nenhuma dificuldade não. Até o dia 12 eu creio que vai ser bem tranquilo. A partir de idade, daqui para frente, na verdade, já está tranquilo o acesso, né. Segundo ela, foram feitos 22 mil acessos nas primeiras horas do dia. A prefeitura oferece 14 mil vagas em Aparecida, mais de 9 mil para o ensino fundamental e cerca de 4 mil e 600 para creches e semês, número menor do que no ano passado. Não vai ter vaga para todo mundo? Não vai porque, olha só, nós temos 30 semês funcionando, né, temos 14 escolas conveniadas que também recebem essas crianças na faixa etária e temos um semê que está para ser entregue nesse primeiro semestre, mais 15 sendo licitados. Uma coisa que eu quero ressaltar, em 2016 nós encerramos o cadastro reserva com 10 mil crianças, já em 2017 apenas com 7 mil. Esse ano nós estamos oferecendo 4 mil 657 e a nossa expectativa é que é mais ou menos essa faixa de 7 a 8 mil que a gente fala que a demanda manifesta, que são aqueles alunos que procuram a nossa rede. Então a gente acredita que vai ficar em excedente mesmo, de fato, por volta de umas 3 mil crianças. Fernando voltou para casa chateado. Ele disseram que vai abrir uma palestra para tirar as dúvidas, mas eu queria que resolvesse, senão eu tirasse as minhas dúvidas, porque eu vim para resolver. É a vaga. Porque era a vaga, independente que seja por quê, lá na Constituição diz que nós temos direito à saúde e à educação.